Música Fala galera, beleza? Aí ó, eu, o Marcel aqui e o Cristian Beleza galera? Nós estamos aqui em São Tomé das Letras Hoje é um sábado né? Olha como tá isso aqui galera Não dá pra ver nada Vamos mostrar um pouco aqui pra vocês de São Tomé Os pontos turísticos aqui da cidade Então a ideia é mostrar aqui por cima pra vocês Fazer um FPV aqui na cidade né? Esperar o tempo melhorar um pouco E aí a gente vai fazer um vouzinho Tchau 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 Estou aqui na Gruta Que tem aqui bem no centro da cidade de São Tomé das Letras Olha que bacana isso aqui ó Essa gruta tem algumas marcações rupestres Alguns desenhos né? Muito antigos aqui Hoje ele se encontra um pouco apagado Mas vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Essa aqui é a parte de trás da gruta Olha que linda tá? Vamos subir aqui Vamos subir aqui e vamos subir em cima dela Detalhe das pedras Estamos andando em cima da gruta Tchau 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 A nave do ET de Varginha estava com o GPS quebrado O que queria mesmo era planar por São Tomé Pousar perto da pirâmide de madrugadinha sem ninguém por perto Sentar no telhado Sentar no telefone há mil e quatrocentos metros Descara o D.D.I. Discagem direta inter galáctica E falar com a patroa Meu bem Aqui é lindo Daqui vejo nossa estrela Texto escrito por Glauber Vieira Olá pessoal, olha eu aqui de novo Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo no canal galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês com muita alegria Esta cidade mística que se localiza no sul de Minas Gerais Eu nem precisava falar A imagem fala mais que mil palavras É inconfundível essa paisagem de Minas Gerais Muitas montanhas, muito verde Um verde realmente exuberante E um local realmente de muita paz galera No alto dessa montanha se encontra uma cidade com altura de 1440 metros É a segunda cidade mais alta do Brasil A primeira é São Joaquim no Rio Grande do Sul E essa aqui é a segunda galera Muitos de vocês tenho certeza que conhecem esse local Se você não conhece já ouviu falar Mas muitos ainda não conhecem Eu apresento pra vocês pessoal O Alto do Cruzeiro da cidade de São Tomé das Letras Olha que lindo esse lugar galera Olha que legal Realmente você tem a visão de 360 graus da paisagem Um local muito alto Ela foi construída em cima de uma montanha de pedras E aqui ó Aqui embaixo Essa aqui é a famosa pirâmide Aqui de São Tomé das Letras E ela tem uma história muito bacana Que eu vou comentar Ainda vou contar pra vocês no final Vou chegar bem pertinho E mostrar pra vocês em detalhes Beleza? Bom galera Essa cidade é uma cidade mística Uma cidade mágica Muitos turistas que vêm pra cá Adoram Amam Alguns chegam a morar Vêm aqui pra morar Entendeu? Vêm pra cá Conhecem a cidade Já fica por aqui Não volta mais pra casa Olha isso Realmente Muito Se você conversa com os moradores Você vê que muita gente Fez isso Então essa cidade aqui é mágica Ela realmente Ela muda a vida das pessoas Que é quem veio visitar Tô falando isso porque mudou a minha É a terceira vez que eu venho pra essa cidade E realmente é uma cidade muito especial Que eu guardo no meu coração De verdade Aqui é a igreja A igreja é uma atriz Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Bom pessoal Como eu tava falando A cidade ela foi construída Em uma montanha de quartzito A pedra Ela é popularmente chamada de Pedra São Tomé Muita gente conhece como Pedra São Tomé Essa pedra ela é exportada Para o mundo inteiro Então você imagina A importância que tem essa pedra Aqui pra região Em volta Aqui tem muitas pedreiras Eu vou inclusive Vou mostrar uma pra vocês Então fique aí Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar galera São Tomé É cercada por vários mitos e lendas Galera O próprio nome da cidade E sua fundação É um mistério Ó Antes de continuar Aqui embaixo galera É a entrada da cidade O portal da entrada Ó Aqui embaixo tem o São Tomé Tá vendo? Em pedra Tudo feito em pedra Então quando você chega na cidade Você tem essa visão galera Muito bacana Continuando a história Conta-se que por volta do ano de 1700 Um escravo chamado João Antão Fugiu da fazenda E se escondeu por um longo tempo Em uma gruta Gruta essa que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Conta a lenda que apareceu na gruta Um homem todo de branco E sabendo o que tinha ocorrido Ele escreveu uma carta E pediu para o escravo Entregar essa carta para o capitão E assim ele o perdoaria Quando o escravo entregou a carta para o capitão Ele ficou muito impressionado Com aquelas belas letras Escritas na carta E sabia Que o escravo não tinha a capacidade De escrever aquilo Ele se comoveu com a história E foi até a gruta Pra ver se achava essa pessoa Toda de branco Chegando lá Ele não encontrou mais a pessoa E no lugar ele encontrou um santo Que é o São Tomé Em madeira Naquela gruta Então aí ficou O nome da cidade A partir daí Ficou São Tomé Das letras Por quê? Porque nessa gruta Existem algumas escritas Rupestres Então popularmente chamado de letras Olha que interessante galera E essa aqui galera É a igreja Nossa Senhora do Rosário A igreja Nossa Senhora do Rosário É conhecida como Igreja de Pedra Ela foi construída Totalmente com pedras Extraídas aqui da região Olha que interessante O mocinho está tirando foto Ali embaixo Vou descer mais um pouquinho Quero mostrar aqui pra vocês Umas imagens aqui De dentro da igreja Que eu consegui filmar Olha só que bacana Aqui é dentro da igreja Você vê que a igreja Ela está muito bem conservada Está vendo? O telhado Tudo em madeira Eu tive muita sorte Em filmar ela Porque ela fica muito tempo fechada E eu tive sorte De ver ela aberta Passar e ver ela aberta Realmente muito bacana Pode ver Ela é totalmente feita em pedras E sem argamassa Não tem cimento São pedras Sobrepostas Uma a outra Elas são encaixadas Uma acima da outra Muito bacana E a sua construção Foi iniciada pelos escravos Do século XVIII Olha que bacana Galera E aqui Quero mostrar Essa cruz Olha só Tem uma casinha de João de Barro Ali Está vendo? Uma casinha Olha onde o João de Barro Fez a casa dele Que louco Bom pessoal Alguns dizem que São Tomé Faz parte dos sete pontos Energéticos da Terra Além de ser famosa Pelas aparições De naves extraterrestres É isso mesmo galera Aqui aparece muito isso É o lugar onde mais tem Aparições de objetos voadores Não identificados Olha que interessante Que vem Se reúne muito Ufólogos nesse local Então ele tem uma energia Muito boa Alguns falam que é por causa Das rochas Das pedras Do minério Que tem aqui Que é muito forte E Que esses seres De outro mundo Vem pra cá Pra trás desse minério E tal Tem muitas histórias Realmente São muito bacanas E esse local aqui Pessoal Essas montanhas rochosas Elas fazem parte Do Parque Municipal Antônio Rosa E algumas formações rochosas Levam nomes bem exóticos Mas que refletem bem As crenças locais Está vendo? Olha só a frente Está vendo? Aqui você vê Um disco voador Um item em cima Essa aqui é a Toca do Leão Essa rocha aqui O nome dela é Toca do Leão Aqui em cima Olha que bonita Subimos em cima da pedra Parece realmente um cânion Olha só Tudo feito de pedra Essa é a famosa Pedra da Bruxa Muito conhecida aqui E aqui também O pessoal faz muito Trilha de moto Olha que bacana O pessoal vem muito aqui Porque o terreno É bem acidentado Então realmente Tem vários nomes Esse local Tem o Portal dos Ventos Portal dos Guardiões Pedra da Bruxa Realmente são tudo nomes É muito bacana Olha só Olha só essa árvore A árvore toda dessecada Que sombrio Você viu uma árvore sombria Aqui no meio Dessas rochas É uma paisagem desértica Muito legal Realmente é algo Assim meio misterioso Traz um mistério Uma lenda muito forte Aqui na cidade É a lenda do Chico Taquara Chico Taquara é um homem Que aparecia geralmente Com animais ao seu lado Ele morava em vários locais Aqui da cidade No leito do rio Em outros locais Que hoje Leva o nome dele Olha que interessante Você viu o pessoal Tinha umas crianças ali Ele era um homem Muito misterioso Pois ele simplesmente Desaparecia Do mesmo jeito Que ele aparecia Ele desaparecia Ficava muito tempo Sem aparecer aqui Então ele tinha Muito mistério E hoje Até hoje Tem várias estátuas Dele aqui no local Galera E essa aqui pessoal Esse aqui é o Mirante No Mirante Temos a visão 360 graus É também conhecida Como Casa dos Ventos É como alguns nativos Aqui chamam Esse Mirante Casa dos Ventos Tem um casalzinho aqui A mocinha está toda feliz Está dançando Viu o drone Olha só que bacana O pessoal gosta de drone Bom De início Esse lugar Era para ser uma casa Mas a construção Ela foi embargada E abandonada E a prefeitura Reformou e transformou A estrutura Em um ponto turístico Aqui com uma vista Privilegiada Você imagina Olha a vista Que tem esse local As pessoas Vêm para cá Para observar Meditar Contemplar o céu O nascer E o pôr do sol Porque aqui realmente Você consegue ter Como é 360 graus Você tem Você vê O nascer do sol O pôr do sol Você tem os dois Os dois ângulos Realmente muito legal Galera A distância de São Tomé Para a capital De São Paulo É de 350 quilômetros A cidade Ela fica aí Próxima de Três Corações Muito conhecida Pelo Pelé Pelé nasceu Aqui em Três Corações Ela tem Em média Seis mil e setecentos A sete mil Habitantes Aqui nesse local O que tem muito Aqui pessoal É pousada Inclusive Essa aqui Que vocês estão vendo Aqui embaixo Roxinha aqui Do lado da antena Foi a pousada Que eu fiquei Pousada Antares O nome da pousada Realmente um lugar Muito bacana Toda vez que eu vim Aqui para São Tomé Eu fiquei nessa pousada E eu recomendo Muito ela para vocês Para quem quiser vir Pousada Antares Galera E aqui Vamos chegar mais perto Aqui Esse local aqui Na igreja Tem essa praça E tem muitos Artistas de rua Aqui Eu vou mostrar para vocês Uns artistas de rua Que eu filmei aqui embaixo Cantando Uma música típica Aqui da cidade Olha só que bacana Essa aqui é a imagem Da igreja E a galera toda Aqui em volta Olha que bacana Bem em frente A igreja Realmente É um ar Realmente muito diferente Esse local Essas imagens Que eu estou mostrando aqui É de dentro da igreja Que eu vou mostrar agora Para vocês Que é a igreja matriz Está vendo Aqui é o teto Está vendo Então são pinturas Que tem dentro da igreja Muito bonitas Vamos passar lá perto Para você ver Bom Essa igreja Ela começou a ser construída Em 1785 Ela tem estilo barroco A pintura Que tem lá dentro Que vocês acabaram de ver É de Joaquim José Da Natividade E uma curiosidade Opa Passar bem pertinho Aqui da cruz Muito bacana Adoro fazer isso Galera Uma curiosidade É que em 1991 A famosa imagem De São Tomé Foi roubada Da igreja Olha isso Galera A imagem Que foi achada Na gruta Que o João Antão Achou na gruta Ficou nessa igreja E ela foi roubada E ela foi roubada Da igreja Olha só Que coisa E esse aqui Que vocês viram Agora foi o cemitério aéreo Acabei de passar Pelo cemitério aéreo É o primeiro cemitério aéreo Aqui do Brasil E esse aqui Galera Tudo que vocês estão vendo Aqui embaixo É o comérciozinho Aqui da cidade Então tem vários locais Aqui Tanto locais de turismo Locais que vendem ETs Vende nave espacial Aqui vende de tudo Realmente é uma cidade Muito bacana Para essas coisas Galera E essa aqui É a famosa Gruta São Tomé Onde nasceu a cidade Galera Estudos arqueológicos Determinam Que a origem das pinturas Que vocês viram Que eu mostrei Um pouco antes Vem de um líquem E teria por volta De dois mil anos Olha que interessante Galera Alguns dizem Ter sido feito Por antigos povos indígenas E outros dizem Que são marcas Deixadas pelo santo O São Tomé Pois coincide Com a peregrinação Do apóstolo Tomé Portanto São Tomé Teria estado No Brasil Muito bacana Essa história Galera Olha só Realmente Como eu disse Para vocês Eles tem muitas lendas Aqui Cada um conta De uma maneira A história Então você tem Várias Tem várias Atribuições A esses Desenhos antigos Que tem aqui No local Olha Eu quero mostrar Aqui por trás Para vocês Aqui atrás Da gruta Deixa eu ver Aqui Aqui a cidade Pessoal Vem muitos hippies Aqui Então você vê Aqui tem um comércio Muito forte Dos hippies Aqui a gente Sobe em cima Da gruta Tem uma escada Ali que a gente Sobe em cima Da gruta Então não deu Para ver direito Porque as árvores Cobriram E aqui Galera Quero mostrar Para vocês Como eu disse Para você A cidade Ela foi construída Em cima De uma montanha De quartzito Também conhecida Como pedra São Tomé E essas pedras Olha só Elas foram tiradas De pedreiras Como esta daqui Que eu vou mostrar Para vocês agora Olha só Que bacana Galera Olha isso Galera Muito louco Olha isso Está vendo Então olha que interessante Do lado de lá Está a cidade E do lado de cá A pedreira Olha isso Que já foi tudo Que foi tirado As pedras E essa não é a única Tem várias outras Que ainda vou mostrar Para vocês Em outros voos Que eu fiz aqui Tem outros voos Vou mostrar para vocês A ladeira do Aminoim Onde o carro Você solta o freio de mão De vez o carro desceu O carro sobe É isso mesmo Vocês estão curiosos? Então logo no próximo vídeo Vai ser esse daí Beleza? Olha galera Vou passar aqui pertinho Aqui Olha o que é isso Parece ser uma igreja Cara É uma igreja Isso aqui É impressão minha Rapaz É uma igreja Acho que tem que começar A construir uma igreja aqui Mas pararam Olha só Ah cara Isso aqui Olha só que bacana Parece que está fazendo Uma fogueira aqui Eu queria mostrar para vocês Isso aqui É a pirâmide dos desejos Também conhecida Como torre dos desejos Conta-se que Ao fazer uma pirâmide de pedra Olha só Mostrar algumas imagens Que o pessoal Faz aqui A fazer uma pirâmide de pedras E colocar o seu desejo nelas Quando alguém ou algo Derrubar a pirâmide Seu desejo é realizado Instantaneamente Olha só que bacana É uma lenda que tem aqui Então os turistas Vem aqui Realmente fazem essas pirâmides Faz uma pirâmide de pedra Ou torre Então é chamado Dessas duas maneiras Galera E aqui galera Olha só que bacana Também nas ruas Aqui embaixo As ruas No lugar de paralelipipedos No lugar de paralelipipedos É colocado pedras A cidade fica muito bonita Com essas pedras Olha que louco E aqui pessoal Olha só Isso aqui Foi construído aqui Sabe pra que que é isso aqui? Pra pousar OVNI Cara Isso Isso aqui foi construído Pra pouso de OVNI Olha que louco galera Vamos tentar pousar aqui Bom se o OVNI pousa A gente pode pousar também Um drone também pode Não vou pousar não Subir Subir Só cheguei pertinho Muito bacana Galera Você viu Realmente É uma cidade Muito diferente De tudo que a gente já vimos Muito bacana Vamos chegar aqui pra cima Que eu quero mostrar pra vocês Aqui em cima Essa parte aqui É muito curiosa também Aqui é todo cheio de pedras Você vê aqui Eles fazem Aquelas pirâmides de pedra Em todos Quanto é lugar aqui Eu vou mostrar Existe um lugar específico Que eles colocam mais Mas em todos os lugarzinhos Que eles veem as pedras E um local Pra ficar equilibrado Eles colocam Essa pirâmide de pedras Pirâmide dos desejos Ou torre dos desejos Olha que bacana Passar por aqui Tem uma família de hippie Aqui Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem muitos hippies Aqui Olha lá Vendendo os produtos deles Tem muitos hippies aqui Eles vivem aqui Eles vêm do Brasil O Brasil inteiro E fora do Brasil Tem muita gente fora do Brasil A galera deu tchauzinho Que é mocinha Essa área aqui É uma área Que eles fazem Essas pirâmides Do desejo Vamos passar mais pertinho Aqui Aí Tá vendo? Tem vários aqui Formada E conta-se assim Se o dia O dia que essa pirâmide É derrubada Lógico Não pode ser nada combinado Alguém derrubar a pirâmide Ou vento Ou alguma coisa derrubar Um animal passar e derrubar Instantaneamente O seu desejo É atendido Olha que interessante Então você faz A sua pirâmide Coloca o seu desejo Nela De olhos fechados E deixa aí Deixa que São Tomé Quando acontecer de alguém Desmontar a pirâmide O seu desejo Vai ser atendido Não é muito bacana Galera Realmente São lendas aqui Dessa cidade mágica Dessa cidade maravilhosa Essa cidade fantástica Cara Uma cidade fantástica Que vale a pena Vim conhecer Galera Aqui ó Tá vendo? Esse aqui é o cruzeiro Né? Esse local A noite Fica lotado de gente Olhando pras estrelas Porque o céu aqui Você consegue ver A Via Láctea todinha Galera Realmente é muito bacana Chega aqui pertinho Mas aqui a noite Eu já tentei passar aqui Vou falar pra você Dá um medo rapaz Dá um medo É complicado Passar sozinho aqui Vamos passar por aqui O que é isso aqui? Tô vendo um negócio aqui Tem um formato aqui no chão O que é isso aqui? Cara É o símbolo da paz Olha isso É o símbolo da paz Né? Eu acho que é o símbolo da paz Se você souber Que símbolo é esse Deixa aí nos comentários Galera Parece ser o símbolo da paz Vambora E aqui Esse é o local Pirâmide É o lugar mais famoso Aqui da cidade É o local mais mágico Da cidade Vou mostrar pra vocês Umas fotos Olha só Olha quanta gente Fica aqui em cima Pra ver o pôr do sol Olha isso Tanto o pôr do sol Quanto o nascer do sol Aqui é imagens internas Da pirâmide Tá vendo? Ela tem vários andares Abaixo Não é só essa parte de cima Que vocês estão vendo Tá vendo? Ela tem mais andares Lá pra baixo Então realmente é bem grande Cabe muita gente aí E o pessoal fica em cima Tá vendo? A parte de cima O telhado dela é uma pirâmide Essa pirâmide Ela foi construída Na forma de um escorpião E está alinhada Com a constelação de escorpião Cara Olha que interessante Você vendo de cima Você vê que ela tem O formato de um escorpião Ela tem vários andares Como eu disse E meu, é muita gente que vai aí E eu já fiquei noite Já varei madrugada aí Com o pessoal tocando Ralseixas O pessoal traz um violãozinho Tocando Ralseixas Vale muito a pena vir e conhecer Galera É muito bacana Essa aqui Tiroleza Tem uma tiroleza aqui E olha só Olha o caminhão ali Meu Olha o caminhão O caminhão está Você viu? O caminhão está ali Quase caindo no abismo Que loucura Volta o vídeo E dá uma olhadinha Onde o caminhão está A hora que eu olhei ali Falei, cara O que é aquilo? O caminhão está quase caindo É que eu não vi Senão eu tinha ido até lá Para ver Porque eu tenho certeza Que o caminhão ali Estava bem próximo De descer Aquele morro abaixo Olha que imagem bacana Realmente Um lugar maravilhoso São Tomé das Letras Pessoal Fico muito feliz Quem me acompanhou até agora Os meus inscritos Que estão sempre me seguindo Muito obrigado De coração mesmo Fico muito feliz Vocês ainda que não são inscritos E querem receber um vídeo De FPV com óculos A cada 15 dias Eu trago aqui no canal A cada 15 dias Meu E não perco o próximo vídeo O próximo vídeo Eu tenho certeza Que vocês vão adorar É de uma região aqui De São Tomé das Letras Também Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Beleza? Abraço a todos vocês Muito obrigado por assistir Ó Christian do canal Nozidrone Se vocês não conhecem O canal Nozidrone Vai até lá depois Que tenho certeza Que vocês vão gostar Ele faz uns vídeos Muito bacana Beleza? Abraço Até mais Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança